Oi meus amores tudo bem com vocês gente espero que sim e hoje gente eu trouxe uma dica muito legal aqui com vocês é de como tirar essa marca aqui ó desses potinhos bem fácil e rápido com apenas gente a gente vai usar detergente acetona isso mesmo gente detergente acetona bombril também gente você pode estar usando também a buchinha mas eu vou usar bombril e sai com muita facilidade gente não sei se vocês é igual eu mas eu gosto de congelar feijão principalmente nesses potinhos pequenininho eu gosto muito então vamos lá então vamos começar agora a gente a limpar eu vou começar pelo fundo ó vou pôr um pouquinho aqui olha gente olha que facilidade ó olha já saiu ó é muito fácil gente olha tá meio escurinho mas dá pra ver né gente agora vamos continuar aqui ó olha olha gente nem tô colocando força e tá saindo tudo ó muito fácil gente olha só e se você já está gostando dessa dica é compartilhe gente com seus amigos para que eles venham saber também né essa dica aqui é muito é fácil e rápido olha gente já terminei de limpar aqui ó já saiu todo toda a tinta já saiu ó rapidinho gente do céu olha só que prático olha só gente ficou branquinha olha muito prático né gente uma ótima ideia e aqui está o resultado gente dos potinhos olha como ficou todos branquinhos ó como vocês podem ver e aí e se você gostou dessa dica não esqueça de deixar o seu like seu comentário compartilhe gente com seus amigos para que eles venham saber também né dessa dica e aí e eu creio que eu que eu não sou a única pessoa né que gosta de guardar esses potinhos de margarina e eu creio que tem mais gente né então é isso pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo beijos e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí